Segundo Retiro Namastê Ayur Experience Vivências Completas em Bem-Estar Eu não sei se você entende muito bem o que significa aumentar o diminuir o tecido Por exemplo, nesse caso de dieta dá para entender, mas em que outro aspecto posso dizer isso? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho dos tecidos Os tecidos no Ayurveda são sistemas de suporte à vida E da mesma forma como a gente tem os aspectos psicológicos dos raças A gente tem os aspectos psicológicos dos tecidos Que são, de novo, dados Assim como o Vata Pitikáfala atrás também era dado Os sete sabta-datos que a gente vai falar agora Atenção, primeiro, raça, plasma O raça é aquilo que a gente fica inchado ou desinchado E ele tem o efeito psicológico de dar satisfação, contentamento, prinana Porque ela não está prinana É a função psicológica do raça-dato Que é o tecido plasmático Primeiro dos raças Segundo dos raças, que é formado a partir do raça-dato É o racta, com K Racta-dato É o tecido que a gente chama de sanguíneo Que é a parte vermelha do sangue E ela tem a função de fazer gívana Diva é entusiasmo Racta-dato Então, primeiro, raça, plasma, prinana Satisfação Relacionada à quantidade de aguinha que tem no nosso corpo Para fazer assim Ou ficar fofinho ou ficar seco Então, a galera mais cafa tem muito raça A galera mais vata quase nada de raça É uma desgraça É uma desgraça O segundo é a racta Racta são basicamente A parte vermelha do sangue E ela tem a função de ser dívana Que é entusiasmo Os pitas e anos são muito entusiasmados Assim com a vida Os vatas e anos têm mais arroubos de entusiasmo Mas os pitas são aquelas pessoas determinadas E não sei o que e tal Isso é porque tem muito dívana Tem muito tecido sanguíneo Nas pessoas pitas Ok? Aí do segundo tecido que é o sanguíneo A gente vai para o terceiro Que é o muscular O muscular é mansa E o mansa Ele tem a função M-A-M-S-A Ele tem a função Lepana Lepana é basicamente Aguenta porrada Ele tem a função de plastering Ele tem a função de cobrir Então, se você olhar as pessoas que são mais pitas aqui Elas têm mais musculatura O que isso significa? Elas se sentem mais corajosas Elas se sentem mais protegidas Elas se sentem mais capazes Elas têm mais a capacidade de abrir o peito Porque se bater O peito aguenta A carcaça segura o homem Ok? Então, o terceiro tecido Que é o muscular Ele tem a função psicológica de dar coragem Dá bravura Dá capacidade de ação Do terceiro tecido Vem, agora que é o escarfas Assim, a grande paixão dos escarfas O MEDA Que é o tecido adiposo MEDA Então, o tecido adiposo MEDA, quarto tecido Tem a função de esnerra Que é basicamente É... Lubrificação Mas é também o sentido, assim De que as coisas Batem e deslizam Sem machucar Então, ela tem a função psicológica De dar algum grau de De boa na vida O que isso significa? O negócio está ruim Mas está bom Tem problema Mas vai levar em conta Assim Você não tem exatamente Um atrito Entre as situações Então, a esnerra é essa capacidade psicológica De se colocar diante De situações Problemáticas De uma forma com Encebado Ok? Bate no pau de cebo Aquilo dali não gruda Não tem problema Sempre escorrega Está de boa Ok? Nunca fica duro Ou quebrar O quinto tecido É o ácido E o ácido Ele tem a função de dharana Dharana é da suporte Da estrutura Da firmeza Aquilo que os vatas Como tem o tecido ósseo Muito poroso demais Quase não tem Porque o tecido ósseo Tem pouco mineral nos vatas Então, elas ficam muito aéreas demais Bate um vento Já sentem medo Tá? Então O tecido Ósseo Não tem a capacidade De fazer as pessoas Se sentirem com o pé no chão Firmes Estáveis Os cafos têm de montão Talvez até de mais De vez em quando E os vatas Normalmente têm de menos Os vatas Normalmente têm de menos Tecido adiposo Então, eles ficam menos De alguma maneira Apegados Às coisas Ou Sentimentaloides Mas em compensação Os cafos têm tecido adiposo demais E aí fica muito É... Dá uma importância Aquela fotografia Que foi tirada Dez anos atrás Que ninguém mais Aquela fotografia Dá a mínima Para aquilo Mas, nossa Aquilo na minha infância A professora do jardim Eu nunca vou me esquecer Do dia Entendeu? Isso é Meda É um negócio viscoso Fica ali Sabe? Então, do quinto tecido Chegamos ao sexto tecido Que é maja Que é o tecido Medular Que medo Isso O tecido medular Ele tem a função psicológica De dar De alguma forma A nossa capacidade De Ter um grau de desfrute Na vida Tá? Ele tem uma capacidade De você não se sentir Oco Demais Ele não tem a capacidade De sentir Preenchido Purna Purna Significa A sensação De que está cheio A noção Que está completo A noção Que está terminado Amanhã A gente vai fazer Uma Uma cerimônia Que vai Dar um Pudja E o Pudja É uma Cerimônia De agradecimento Onde você sente Que tudo está pleno Onde tudo está completo Tá? Então, o tecido Ósseo Medular Ele tem a função De dar Essa noção De que Cara, tudo que eu precisava Na vida Já tem Ele não está perfeito Ele não está completo Certo? E Depois Esses são os seis primeiros tecidos Que o sabor Doce E o sabor Salgado Nutrem Ok? E o ácido também Agora Radiante Que é o tecido reprodutivo O sabor ácido Não chega lá Ele queima O tecido reprodutivo O tecido reprodutivo É um pouco mais fresco O ácido Como ele é muito quente O salgado Ele é um pouquinho quente Mas o ácido Ele é muito quente Então ele queima Essa característica E os outros Esfriam demais Os únicos que tem Uma temperatura Assim suave A biologia É o sabor Que o ayurveda Chama de madura E lavanda Doce E salgado O sétimo tecido O chucradato Ele tem a função De trazer o novo Ele tem a capacidade De gerar Uma nova vida Ele tem a capacidade Da gente Diante da vida Ter criatividade Ok? Então A função psicológica Do chucradato Está relacionado A nossa capacidade De geração Do novo Que pode ser Tanto artístico Quanto biológico Mas é basicamente A expressão Do novo Ok? Qual tecido? Esse é o chucra O tecido reprodutivo E depois Desses sete datos O ayurveda Tem um negócio Que a gente chama De odias Odias É o resultado De nutrição Perfeita Do sistema Onde você gera Sistema imunológico E contentamento Só que é um contentamento Diferente daquele Durar-se a dato É um contentamento Abençoado Você está se sentindo Assim nos braços Do divino Não é só do tipo Ah, minha vida está boa Porque eu estou passando Um final de semana Num sítio bonito Comendo uma comida gostosa Não sei o que É um contentamento Tipo Nossa Como eu sou Amado Por essa árvore Como Esse universo Ao redor Que me abraça É um tipo De desfrute Mais relacionado A que o yoga Chama de soma É um banho De plenitude Você já está Empapado De divino Tipo O divino está escorrendo De você É um negócio Mais profundo Do que simplesmente Uma sensação De bem estar Não, está tudo legal Ok? Então A perspectiva do ayurveda É o seguinte Se uma pessoa Tem tecido demais Essas funções Fisiológicas E psicológicas Se deturpa Se elas tem tecido De menos Essas funções Psicológicas E fisiológicas Se deturpa O que é o nível Adequado De cada uma delas? É quando No raça A pessoa tem Contentamento Diante da vida No racta Ela tem entusiasmo No mansa Ela tem coragem No meda Ela tem Capacidade De lidar Com as situações Sem ficar se estressando muito Coisa que eu No meu caso Eu devia ter um pouco mais No ass É segurança No estrutura No madjá É sensação de Preenchimento Contentamento Plenitude No chukra É esse potencial Criativo Recreativo E no odias É a sensação de ananda De bliss De bem-aventurança Ok? Se você tem raça De menos Você fica toda hora Reclamando da vida Se você tem raça De mais Você fica toda hora Dando importância A pequenas coisas Que não tem tanta importância Se você tem racta de menos Você acaba sendo uma pessoa Sem salto Se você tem racta de mais Você é uma pessoa Hiper empolgada de mais Se você tem mansa de menos Você é medroso Se você tem mansa de mais Você é Sem noção de limite É a pessoa que morreu É a pessoa que morreu Porque pulou De um lugar Que achava Que ia dar Se você tem Meda de mais Você é uma pessoa Que fica muito Muito apegada De mais A qualquer coisa Qualquer coisinha Você vai lá Grudando Se você tem medo De menos Você já não consegue Se conectar com ninguém Você não consegue Transmitir afeto Com ninguém Isso é legal O tecido de pôs É o que consegue Transmitir afeto Por isso que os cafinhas São super afetivos Então o abraço Que é uma beleza O quinto É o O ácido Se você tem pouco ácido Se o ácido Se afaz Você toda hora Se sente inseguro Se sente avoado Se sente voando Se você tem ácido Demais Você é inflexível Você é rígido Demais Qual o tecido do ácido? O ácido é ósseo Você se torna Uma pessoa muito dura Diante da vida Se você tem Madjá De menos Você é uma pessoa Que nunca consegue Desfrutar A beleza Da vida Como um todo Se você tem Madjá Demais Você acaba Sendo uma pessoa Assim Muito Maravilhada Demais Com a vida E ninguém consegue Conversar contigo Porque você vê Uma borboleta E você fica Você fica Abobado Em certo sentido Se você tem Odias demais Você é uma pessoa Que tudo o que você Quer fazer A todo momento É criar novo Ou ter relação sexual É Se chuga Se você tem Chuga Demais Você fica Assim Se você tem Chuga Demais Você nunca Quer fazer Nada novo Ou você nunca A princípio Tem vontade De fazer Redação sexual E se você tem Odias demais Isso a princípio No geral É bom Significa que O teu sistema Imunológico Está bom Mas se você tem Odias demais E teu metabolismo Está devagar Isso gera Alguns problemas Como Vai empurcalhar O teu sistema Como diabetes Vai dar alguns Outros problemas Que vai ser Quando o teu sistema Perdeu a capacidade De transformar A supermatéria-prima Em alguma coisa decente Mas esse papo De hoje E tal Chega Assim Por enquanto De tecidos Está mais que suficiente Para a gente conversar Sobre emagrecimento E ganho de massa Certo? Vamos colocar Foi? Maravilha? Maravilha Aprendizado Descanso E muito bem-estar Participe você também Desta aventura Desta aventura Desta aventura